Hoje, finalmente, eu trago a resenha completa desse perfume bacana demais aqui que eu recebi da Dye Import. Perfume esse que, olha, ele é surpreendente para esse frio, porque ele tem calor, tem presença e um desempenho absurdo em se tratando de fixação. Fica muito bem na pele, não precisa passar muito e você fica perfumado por muito tempo. É o Eternal Wood de Lataf, uma linha Lataf Pride, digamos que seja a linha Premium da Lataf. E olha esse detalhe aqui, gente, o bonsai do Sr. Miyagi bem na tampa. E é dura a beça, ele não tem imã, não tem nada, mas é muito bem preso ao frasco para você ter uma segurança maior ao manusear o perfume. E confesso que dá dó de arrancar aqui a tampa com medo de quebrar, mas ele é bem resistente e isso vocês vão perceber ao longo do vídeo. Mas vamos falar do perfume e antes quero pedir um help de sempre, você deixar o like para ajudar o YouTube sempre a recomendar nossos vídeos e também se inscrever no canal para ajudar o tio que ia chegar nos 100 mil. Falta pouco, hein? Posso contar com o help de vocês, botão de inscreva-se está aqui no vídeo, tem na descrição também. Ou você pode só, já que está aqui no vídeo, ver que é Adriano Guimarães, inscrever-se. É de graça e não dói, tá bom? Bom, galera, esse perfume aqui, apesar de ser uma criação árabe, ter toda a estrutura de perfume árabe, ele funciona bem no Brasil, desde que usado nos climas mais apropriados. Mas vai ter aquela galera que vai dizer assim, ah, Adriano, lá no Oriente Médio é clima desértico e eles usam essas fragrâncias. Há controvérsias. A Latafa, especificamente, produz mais perfumes para o nosso mercado ocidental do que para eles. Sabe por quê? Porque aqui tem mais mercado do que lá. Eles têm uma cultura bem diferente com perfumaria. E não se esqueçam também que eles climatizaram praticamente o país inteiro. E aqui no Brasil, não dá para climatizar tudo, né? Somos um país de terceiro mundo, enfim. Não vamos entrar nessa discussão, né? Mas vamos lá. Vou mostrar para vocês de novo aqui o acabamento. Gente, a apresentação é linda. Isso aqui, ó, é em relevo também no frasco. Vocês vão observar de lado aqui. É um show à parte. Um show à parte. E o cheiro, hein? Perfume oriental, amadeirado, ambarado, docinho. Mas é um doce que não cansa e vocês vão entender por quê. Deixa eu abreviar aqui com poucas palavras. Tenho aqui as notas. Aqui eu já separei para eu ler para vocês, tá? Ele abre com ameixa, toranja. No corpo ele tem heliotrópio e orquídea. Na base ele tem beijoim, âmbar, baunilha, fava tonca, ládano e udi. Agora, quando a gente passa, a gente percebe que algumas notas sobressaem mais do que outras. E algumas citadas a gente não percebe assim com uma primeira percepção. Só se você ficar ali estudando o perfume por um bom tempo que a gente pensa. Vamos lá, então, aquela borrifadinha bem marota, ou não tanto, né? Porque esse perfume, ele é marcante, ele fixa demais. Eu tremei a boca. E olha, é muito agradável. Mesmo sendo um perfume doce, você sabendo que eu não sou muito chegado, né? Mas, quando a gente acaba de passar, nós percebemos, de forma clara, o acorde de heliotrópio com ameixa. Essas notas, elas duram 3 a 5 minutos na pele e depois elas mudam. Só que desde o começo, já abrindo dessa forma o frutada doce, ele tem o ganho de uma nota que é a maior protagonista nesta fragrância aqui, que é o benjoem. Vamos dizer que esse perfume foi construído todo em volta do benjoem. Primeiro o benjoem, depois o resto. É muito benjoem, gente. Muito, mas muito, mas muito mesmo. E com as demais notas de base, no caso a baunilha, o âmbar, o benjoem, ele ganha um aspecto meio achocolatado à medida que o tempo passa. E fica com esse aspecto praticamente até o fim. Então, você tem uma abertura frutada de ameixa, com um toque de heliotrópio, mas mesmo assim, essas duas notas trazem doçor ou doçura. E aí, essas notas, elas são quentes. Então, é um perfume que, por exemplo, agora, que nesse exato momento da data do vídeo, mesmo sendo inverno, está calor aqui em BH. Até a data, o momento que eu estava ali, gente, lá fora, estava aproximadamente 23 graus. E já são 10h32, um tempo quente, né, e se tratando de inverno. Então, por isso que eu estou aqui de camiseta, com a testa meio brilhando. Fez um bom calor hoje. Agora, ó, ameixa, heliotrópio, benjoem, baunilha e âmbar. Essas notas protagonizam por cinco minutos. Depois, ele é praticamente benjoem, baunilha e âmbar. Depois de um tempo, só benjoem e baunilha. Aí, lá para o fim, o benjoem e a baunilha, eles ficam mais fraquinhos, mas ainda assim, são bem perceptíveis. Sabe aquele tipo de perfume que você passa? E essa base, ela é tão duradoura, assim, que você sente até depois do banho? E mesmo depois do banho, você dorme e no dia seguinte é capaz de sentir aquele resquiciozinho, docinho, achocolatado? É ele. E o que mais surpreende é que ele tem notas muito boas, matéria-prima de qualidade. Não é aquela matéria-prima tipo C, não, sabe? Ele é um perfume bom. Você tem, assim, ele entrega muito, custando pouco. Fixa pra caramba, cara. Por isso que eu vejo algumas pessoas dizendo, até eu já falei aqui, de invasão árabe. Porque um desses perfumes aqui, chegando em prateleiras de perfumes importados no Brasil, vai dar o que falar, porque o precinho deles de entrada é baixo. E eles entregam, no caso, esse daqui entrega muito mais do que a maioria dos perfumes importados que temos hoje no mercado. Mesmo alguns mais antigos e até os mais novos, inclusive. Mas ele é, basicamente, benjoim e baunilha até o fim. E, gente, se vocês gostam desse tipo de nota, vocês vão se amarrar. Porque ele é bem quente. Eu sinto que é calor quando passa esse perfume. Quando eu avaliei ele na pele, pra vocês terem noção, eu esperei um dia de frio aqui. Graças a Deus eu consegui achar esse tempo pra fazer a minha avaliação dele. E deu super certo. Porque eu consegui uma fixação absurda de 12 horas mínima, com uma projeção constante. Você passa o perfume e ele tá ali. Ele tá ali. E tá ali. E tá ali. Então você não esquece que o perfume está na sua pele. Você pode acostumar por usar com mais frequência, mas ele tem uma fixação absurda e projeta firme, marcante, por horas. 3, 4 horas, ele é muito bem perceptivo. Depois, fica aquela aura perfumada que pra onde você vai, vai aquele escudo, né? Aquele brilho docinho que ele tem. E, com certeza, vai agradar quem procura fragrâncias nesse estilo. E ele é vendido como unissex ou compartilhável. E eu concordo com a avaliação. A avaliação. Porque ele combina perfeitamente com qualquer tipo de pele, desde que goste de fragrâncias assim. E custando o que ele custa, vale muito a pena. E sabe onde ele tá no precinho? Na Dye Imports. O link tá na descrição do vídeo com o cupom ADRIANOM5. Eu tenho certeza que vocês vão gostar aí de conhecer esse bacanudo aqui. Gente, é surpreendente. Só a apresentação dele já vale o preço. E depois que acabar, dá até dó, né? Guardar esse frasco aqui, porque ele é lindo. Vocês não viram a caixa. Aliás, tem vídeos curtos aqui que eu mostrei a apresentação dele completa. Gente, vale muito a pena. Tá? Desde que vocês gostem de perfumes orientais, perfumes doces e de preferência que usem no frio. Não usem esse perfume no dia a dia, no calor, porque não só as pessoas que estão próximas a você vão se enjoar dele, como você também vai se enjoar e vai sentir dores de cabeça, porque ele pede uma ocasião específica. Pode usar como assinatura desde que seja frio. Se tiver calor, esqueça. Nem de noites de verão eu acho que ele vai bem. Tem que ter, no tempo mais ameno, fresco, de no máximo 19 graus. Aí tá safo. Se vocês já conheceram Eternal, ou de Dilatafo, deixem aqui o feedback nos comentários, que é muito importante. Se não conheceram, a oportunidade está aqui. E no mais é isso. Me despeço por aqui. Agradeço desde a participação de todos vocês. Forte abraço. Fiquem com Deus. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau.